Como é que é voltinha? Estamos aqui para mais um vídeo de MotoGP 18 na carreira do nosso profissional. Vamos aqui para a última pista de Red Bull, mano. Mas para Aragón costuma ser um clima seco. Portanto, vamos ver. Isto eu não posso mostrar. A Inhala está em quarto no KPM. E há 27. O Miguel continua sem ganhar. Não. Um grande olá daqui de Aragón. Tudo aqui está pronto para a primeira sessão de classificação. Ela vai decidir quem assume a pole position no grid de largada de amanhã. Olha, eu só vos digo, se tiver amanhã pista molhada, não, no caso não é amanhã. Na corrida pista molhada, eu não vou conseguir fazer boa. O boxe está movimentado. Os mecânicos estão preparando a moto e o piloto parece muito concentrado. Vamos ver se ele consegue melhorar seu tempo. Esta pista também tem mais ou menos em mente. Não, eu já a decurei, mas consegui fazer outra coisa. Para quem não sabe ali as cores, é vermelho é bem, amarelo é quase e branco é mau. Só que aqui vai mudar tudo amarelo porque não é nem bom nem mau. É a primeira, não está a associar nenhuma. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Se eu consegui tirar um segundo, é bem. Achou. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. E com isso termina a sessão de classificação. Os resultados que você vê agora não só nos mostram as posições no grid, mas também nos dão uma ideia do que os pilotos poderão fazer na corrida de amanhã. Tem calma que eu fiz sétimo na qualificação e depois fiz quarto. Não, na verdade fiz segundo, mas é penalização, né? Mano, só que passou-me na horinha, meu. Não, eu devia ter puxado para trás o tempinho e devia-lhe ter batido. Eu sei que não quero ser mau, mas... Malta, é a diferença entre pódio e não pódio. Pódio e não pódio. É uma grande diferença, Malta. Burp, salve, rapaziada. Estamos no meio do deserto espanhol, no circuito de Motorland-Aragon, onde o grande prêmio emocionante está por começar. Faltam poucos minutos para começar a corrida de hoje. Estamos no grid de... Os últimos pilotos... ... ... ... Vamos lá. 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 Sorry, Malta. Vamos lá. La, 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 la. Malta, malta, pera. Deixa-me puxar desde aqui. Não, desculpa, malta. É uma forma que estes gaiolas... Estás a percebiam? Não, não. Não, não. Não, 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 não. Espera, ainda não acabou, mas é melhor, mata, é que não quero perder, é isso, mano, sai, espera, como é que eu vejo? Olha aí, batem para passar, não é que eles batem para passar, nada disso não foi, mano, olha-me isso, é que eles batem, é que a única vez que eu consegui fazer a curva direitinho, acertinho, é o gajo bateu-me, o otário. Agora já fiz torto, não, é que não faz sentido, eu fiz a corrida sempre melhor que eles, e os gajos agora batem-me e passam, batem-me e passam. Já ia dizer, batam-me e passem. Mano, vou ter calma. Não, eu vou ficar no podio, ponto final, é que vocês não raiva, mano. Olha, olha, não era a última volta e eu estive ali a repetir. Essa é a razão. Tchau, tchau. Mal Hmm. Cneud beide. notificações. Vamos lá. 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 Então é isso. Vamos lá. Vamos lá.